Temos a avaliação então da GLE 400D, o que significa diesel? Aqui a gente tem uma motorização seis cilindros, seis em linha, de um veículo grande, um veículo de porte, por parte da Mercedes. Este aqui, hoje, é o concorrente natural da XC60, embora eu acredito que ela seja um pouco menor, mas geralmente, até o vendedor me falou, geralmente quem pega esse veículo aqui vem da XC90. A XC90, digo mais, T8 híbrido, que é um canhão. Então, inclusive, eu fiz a avaliação dela, a versão cristal. Então, para vocês verem o calibre desta Mercedes aqui. Ela hoje está na casa dos R$ 780 mil, tem desconto em CNPJ, caso você tenha algum interesse, você pode estar fazendo aquisição, vou colocar na descrição o telefone do Daniel, para você estar fazendo aquisição diretamente, falando diretamente com ele. A gente está aqui na Savaralto Caxias do Sul, uma motorização muito forte. É a versão topo de linha E. Quando se fala em Mercedes classia, se fala em Mercedes de alto luxo. Embora seja de alto luxo, este aqui é alto luxo. Tanto é que vocês vão ver isto a borda do refino e o cuidado que ela tem na parte interna. Embora o externo a gente já veja isso. Aqui a gente tem tudo em LED, Xenon, DRL, tudo em LED. Escrito aqui, LED High Performance. Aqui a gente tem o máximo, digamos assim, de componentes tecnológicos por parte da Mercedes. Insigne Mercedes aqui no capô, que fica muito bonito. Que só os veículos mais luxuosos têm. E é já a Insigne padrão que a gente já tem habitualmente no capô. Tudo trabalhado aqui, em cromados, assim, para dar um destaque a mais no veículo. E a gente tem esta parte aqui do capô, com bastante vincos, que se traduz em uma mistura de sou esportivo, sou rápido, ao mesmo tempo sou familiar, e sou já de uma família que quer requinte, que quer alguma coisa assim, mais qualidade. Ele procura exatamente esse Mercedes. Aqui como você pode estar vendo, a frente é muito bonita. É, digamos assim, um principal, assim, fator. Você pode estar vendo aqui, olha essa diferença aqui, do GLE para o GLC. Olha a diferença de tamanho de porte. Ó, embora não seja para efeitos comparativos, só para ter uma ideia já que está próximo. Aqui a gente tem uma roda gigante, tal qual a do GLC. Aqui é o, olha só, passa até minha mão aqui por trás. Aqui é uma Aro 21, muito forte, com uma insígnia em alto relevo, escrito Mercedes. E também aqui, olha, com a simbologia da estrela. Bem bonito, com vincos aqui. Temos pisca-alerta, retrovisor, e escrito também no pisca-alerta, retrovisor Mercedes. Eles fazem bastante isso, para demonstrar uma posição, né, de marca, né, em posição também. Aqui tudo cromadinho, cromadinho, cromadinho. Tem, obviamente, a porta, você tem o keyless, né. Aqui tudo cromado, aqui, essa parte aqui de cima também. Aqui a gente tem estribos, que não é tão habitual, mas esse aqui, nesse veículo de porte, a gente tem. E, obviamente, a gente não só tem freio a disco nas quatro, a gente tem um baita de um freio. Parece de esportivo. E atrás, as sinaleiras são todas em LED. E aí você vê aqui a Insignia GLE 400D, que hoje, esta aqui é uma das service topos de linhas que tem disponíveis aqui na loja. Insignia, de novo, aqui a Insignia. E aqui o 4MATIC, que é referente à tração, como se fosse o AWD por parte da Mercedes. Assim como tem o 4 por parte da, digamos, da Audi, tem o 4MATIC por parte da Mercedes. Então, você não vai ter aquele problema de dar um pouco de perda de traseira, enfim, alguma coisa nesse aspecto, uma aceleração mais vigorosa. E aqui a gente tem tudo em LED, nesta parte aqui também. E vamos ver aqui, também não são reais. Aqui as saídas não são reais. Então, ele coloca como se fosse, relativo ao esportivo, mas a saída real está aí embaixo. Está aqui embaixo, né? É o escapamento comum, mas ele faz trabalhado como se fosse esportivo. Por que isso? Por causa do sistema de dowsing que tem sido feito nas motorizações. Eu até me espanto que esse modelo aqui ainda seja um 6 em linha. Ele ainda tenha 3.0. Então, um aspecto positivo. Tanto é que, embora seja diesel, tem um barulhinho, aquele de diesel, tem aquela questão de um pouco de barulho, mas ele não é forte. Não chega nem perto do que é uma caminhonete. Então, ele é bem... é pouco ruidoso, esse motor. Vou dar um gostinho pra vocês. Vou começar o review do acabamento rapidinho aqui, pra gente ir antes na motorização e mostrar. Olha só o acabamento e o luxo. A qualidade empregada. Essa parte azul ficou muito linda. Ficou... olha, é incrível. Essa tela aí do tamanho de uma televisão. Realmente. E, detalhe, este veículo aqui é a sete lugares. Não só a sete lugares, como os assentos atrás do motorista e do carona. Tem tanto espaço aqui, me lembra a Ford 150. Sem exagero. Aqui não tem foibosismo. Aqui eu falo a real, o que eu acho. Tanto é que eu tenho um ponto nessa Mercedes que eu acho aspecto negativo, mas eu vou mostrar só no final do vídeo pra quem olhar. Mas não é algo assim, nossa. É só uma coisa, percepção de design da minha pessoa mesmo. Agora eu vou abrir a motorização, então. E ela é bem escondida. Olha só o acabamento, pessoal. O esmero e o cuidado. Tudo ele em couro bege e as pedaleiras também. Acende a luzinha, inclusive. E, pessoal, seis cilindros em linha por parte da Mercedes com 3.0 diesel. Aqui a gente tem uma motorização de 330 cavalos. Como vocês podem ver, a gente tem manta acústica. Por quê? Por causa da questão do diesel, né? Ele já tem um barulho um pouco a mais. Então, pra que não invada na cabine, a gente já tem essa manta acústica em face a isso. E a gente tem braços pantográficos. Por quê? Obviamente que um carro de luxo tem que ter isso. E também por causa do capô, definitivamente. Olha, esse capô aqui, acho que não ia dar pra levantar sozinho fácil. Eu conseguiria, mas os outros. Ó. Com o braço pantográfico tá pesado. Então, olha como ele fica leve em relação a ter esse fator aí. Então, aqui, a aceleração é muito forte. Fazer ela ser na casa de 5.7 segundos. O que é muito bom pra um veículo de quase 5 metros com o peso dele. E ele tem um consumo médio, na média de 9 na cidade e 11 a 12 na estrada. Em geral, basicamente, é o que a minha caminete faz. Eu acho que a média, então, dele é boa e é dentro dos parâmetros hoje que se oferece. Não é híbrido. Esse aqui é uma versão combustão básica. Então, ainda é um dos últimos moicanos que você pode ter em termos de aceleração, robustez, força, militaria do diesel e aceleração. Com um alto torque, isso aqui faz um 0 a 100 muito incrível. No mais, é isso. Agora a gente vai ver a partir de acabamento e tecnologia que ele oferece. Aqui eu vou dizer que é o ponto alto do carro. O ponto alto definitivamente. E como vocês podem estar vendo aqui a relação em altura, isso aqui me lembra as últimas picapes. Está bem perto do peitoral. Tem umas que estão um pouquinho mais alto. É uma relação de capô bem alta. Inclusive do próprio veículo. Geralmente os carros não são tão altos assim. Então, esse aqui é um SUV de verdade. Que você pode, por mais que não seja o concorrente direto de uma SW4, se você colocar do lado, eu vou te dizer que esse aqui, em termos de altura, fica bem similar. Em termos até um pouco de porte. Embora a SW4 seja maior, mas aqui o acabamento e o refino não dá para comparar. Hoje, são poucos os servidores que conseguem concorrer diretamente com este. O XC90 híbrido com câmbio de cristal, ele até consegue fazer frente parcialmente. Mas quando você olha o acabamento em geral aqui, a gente vê que também já está mais atualizado a Mercedes. Não dá. A Mercedes ganha. Não tem o que fazer contra isso. Mas embora seja um veículo tão bom e que venha a competir diretamente com ela. Vamos ver agora então a questão do acabamento interno. Aqui a chave pessoal metalizada. Uma qualidade ótima. Insigne Mercedes. Que daí você deixa quando você vai almoçar, vai jantar fora. Deixa em cima da mesa ali que tu sabe, né? Tu sabe, né? Fica de líder. Aqui a gente tem pisca-alerta, em alerta de ponto cego. Padrãozinho da marca. E vamos ver aqui o abrir de portas. Brincadeira, né? Eu sempre brinco abrir de portas de carro de luxo. Mas convenhamos, né? Aqui é o próprio carro de luxo. Pois bem, vamos ver aqui. Aqui é tudo bem costurado, bem gostoso. Uma boa costura com todo um cuidado e esmero. Materiais que são utilizados ou são de aço ou imitam muito bem. E aqui mesmo padrão da série C. Você mexe no banco por aqui. E você vai mexendo. Tem vários tipos. Você pode estar mexendo aqui. Inclusive, eu achei um apoio de lombar muito, muito, muito bom. Tem três memórias de banco. E aqui você tem... Deixa eu ver aqui. E aqui o que me parece é aquecimento de banco. Temos som assinado aqui. Bonito, hein? Nossa, que material. E aqui a gente tem um corinho bege, bem bacana. Aqui temos couro bege também. Tudo bem bonito. E olha só. Deixa eu ver. Aqui. Aqui é plástico, acho. Na série C aqui ainda não era plástico. Mas é um plástico bom. Não é qualquer coisa. Temos abrir de portas e porta-malas aqui. E um espaço de porta-copos muito bom. Vamos ver atrás se mantém o acabamento. Aqui, borrachado. Bem bacio. Aqui, costura. Nossa. Agora me quebrou. Olha só. Nossa. Nossa. Eu vi que tinha ajuste na parte de trás para eu conseguir fazer o banco bater ali. Para, tipo, aumentar o espaço. Mas não que tinha ajustes. Nossa Senhora. E olha. Assinatura. Aqui tudo em couro costurado. Aqui tecnologia, meus amigos. Aqui tecnologia. E aqui em couro. Aqui também tem soleira. Escrito Mercedes. Com sinalização. O espaço interno é absurdo. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Cara, esse carro aqui é absurdo. Faça o CCC. Curta, comenta e compartilha para o YouTube. Teria que é relevante esse vídeo. Aqui. Você tem mais algumas alterações por parte do banco. E olha só o grau de inclinação para trazer uma certa esportividade e conforto ao mesmo tempo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó. Volante com regulagem de altura. Tudo eletrônico. Ó. Está um pouco foculado aqui. Está um pouco escuro aqui na loja. Vou abrir o teto solar. E eu vou aproveitar e já vou gravar ele. Porque ele está aqui para... Olha só a tela. Peso livre. Olha aqui. Olha aqui. Deus do livre. É uma nave. Ó. Vou abrir o teto aqui para dar um espaço. Para dar uma claridade. Não vai mais? Nossa. Esse aqui é bastante. Mas está bom. Já ajuda a questão de claridade. Cara, esse acabamento aqui. Ó. É fora. Fora de série. Ó. Pena que fica um pouco foculado. Por causa da iluminação. Mas agora eu vou comprar um iluminador também. Para estar gravando. Porque para gravar umas naves dessas aqui. Tem que estar com suporte de iluminação. Eu acho o GLC. Que é aquele modelo que está ali na frente. Tá. Esse modelo que está aqui na frente. Eu acho que ele tem o volante um pouco mais bonito. Porque é o volante cromado aqui. Eu acho mais bonito cromado aqui. Embora esse aqui seja bastante cuidado também. Aqui ó. Signia Mercedes. Tudo em costura aqui. Só carro de luxo tem costura ali. Aqui essa parte cromada aqui. Aqui ó. Um acabamento em costura. Ó. A luz aqui. De cortesia. Lá no outro é branca. Aqui é azul. Pro azulzinho aqui. Igual a 320 tem hoje. 330e também. E o cuidado do acabamento é irreal. E olha o tamanho dessa tela. Ainda que ela seja dividida. Aqui computador de bordo e velocímetro. E aqui multimídia em si. É surreal. Aqui eu vou ter que mostrar item por item. Que nem os cuidados aqui ó. Acabamento aqui. Ó. Que nem aqui ó. Aqui muitas vezes. Marca de luxo. Não coloca aqui. Coloca um material mais ou menos. Aqui continua aquele material do console. Todo bonito. Que como se fosse um material assim de madeira. Né. Ó. Isso tem por tudo aqui. Tá. Muito bonito. Então ele mantém um cuidado. Tudo ó. Aqui é o acabamento. Tudo encosturado. Tudo costuradinho. Macio ao toque. Aqui também. Macio ao toque. Costuradinho. 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 Macio ao toque. Aqui vem essa parte aqui desse material. Saída de ar aqui são quatro. Muito bonitos. Tem uma aqui para o carona. Ainda que ele possa usar essa aqui também. E tem mais uma aqui para o motorista. Bem grandona. Do lado da tela. Então é um veículo muito bonito. Ainda assim. O sistema dele. De. O sistema dele de câmbio. Ainda é aqui. Com elas padrões das Mercedes. Classes mais baixas. Tanto quanto engraçado. É diferente isto. Aqui a gente tem pedal shifts. Pedal shifts. Limpadores de alto. Tipo de grau. Tipo. E aqui. Freio de estacionamento. Questão do farol xenon. E automatização. Questão de iluminação. Aqui ó. Você pode estar colocando mais ou menos. Bacana. Até nas partes que você mexe pouco. Ó. Aqui ó. Ó. Cor em costura. Tudo bem trabalhado. Tudo bem assim ó. É. Para quem quer uma coisa luxuosa. E quer pagar. E quer ter retorno. Né. Ó. Aqui desce devagarzinho. Temos forradinho. Luz cortesia. Olha só. Tudo bem costuradinho. Temos PQP aqui. Então vamos ver. Obviamente ele vai devagarzinho. Vamos ver aqui. Padrãozinho. Como tudo carro. Aqui. Deve ser azulzinho. LED claro né. Vamos ver a iluminação aqui. A iluminação aqui levemente em LED. Ajuda bastante. Mais bonito né. Vamos ver aqui. Não tem portal óculos? Não. Deveria ter. Sabe aonde? Aqui ó. Aqui um PQP aqui. Falta um portal óculos aqui. Eu não consigo entender por que PQP. Pois bem. Aqui o teto solar panorâmico. Mas ele só abre isso aqui. Então é um pouco. Ele abre um pouco assim. Achei que lembraria mais. Mas é bem bonito. E é bacana. É melhor. Pior do que se fosse só ele. Só pequenininho né. Então. O ar-condicionado se dá aqui. Vamos ver então agora a questão do computador de bordo. Aqui. Lembrando igual o classe C. Aqui fica o computador de bordo. Aí eu clico aqui. Aí eu mexo pro lado. Mexo pro lado. Ó. Aí eu coloco agora voltar. Coloco aqui serviço. Mídia. Aí na mídia eu coloco aqui. Meu dispositivo conectado. Ó. Estilo de indicação. Esportivo. Vamos ver. Ó. Progressivo. Sutil. Esse é o sutil. Mudou até aqui. Ó. Daí ele colocou o velocímetro digital no meio. Ficou com essa tonalização diferente. Vamos ver aqui os outros aqui. Nossa. É um pouco ruim de mexer com isso aqui. É como se fosse um joystick. Pra quem tem um pouco de pressa. Tá ficando a noite. Cara, foi muito bem atendido aqui na Mercedes. É surreal o atendimento dos casos. Ó. Aqui ficou todo azulzinho aqui. Da padrãozinho. Botou o USB. Ele tá pedindo. Se tem, ó. Quero desconectar um dispositivo. Conectar aliás. Aqui, ó. Rádio. Viagem. Ó. Aí eu coloco aqui. O sistema de entretenimento, embora seja essa tela gigante, vai ser muito similar à classe C. Tá. Aqui tá vendo a distância. Então, assim, o sistema dele, digamos assim, de... Ah. Eu vou ver aqui, ó. Não sei se eu falei, ó. Você mexe eletronicamente no volante. Tá. Então, assim, ó. O sistema, até dá pra afastar um pouco, é melhor. Porque tá muito perto da tela. Então, todo o sistema dele vai ter ACC. Vai ter aquele controle se você estiver ficando com sono. Ele avisa. Alerta de faixa de segurança. A questão de distância que você quer ficar do carro. Velocidade que você quer ficar em relação ao outro carro do ACC. Então, tudo isso que tu vai ter aqui. Vai ter tudo. Tudo, tudo. Não. Não se faz nem por que mensurar. Ah, eu tenho isso. Então, eu tenho aquilo. Não. Esse carro tem tudo. Aqui tem a questão de ligar o pipipi. Se eu quero desligar. Vamos ligar a máquina aqui, então. O motor é pouco ruidoso. Tá. Então, mas aposto que se eu apertar na estrada, ele vai orrar forte. Ó. Aqui a gente tem um bom couro. Tudo em ledzinho aqui, bem cuidado. Bastante esmere, capricho. Aqui. Aqui eu mexo aqui, esta parte aqui. Ó. Ele gela, tá. Nessas partes aqui, tá vendo aqui? Se eu botar um copo Stanley, então, que é metalizado, ó. Aqui ele mantém gelado. Então, ó. Tá bem gelado. E aqui ele tem carregador por indução. Em tomadinha. Então, aqui ele vai manter bem gelado a minha bebida. Que nem diz o cara do carro-chefe. A groselha. Groselha. Ninguém toma groselha hoje em dia. Tá. Aqui, modo de condução. Aqui eu boto eco, confort, esporte, individual. E aí ele vai mudando aqui, conforme eu apertar aqui. Perfeito? Ó. PPP aqui da câmera. Faz pipipi. Ó. Ele vai ver aqui a questão da câmera. Inclusive, até vou ver aqui. Disco de deslocamento. Porta do motorista aberta. Ele tem muito cuidado para ser. Ó. Ó. Aqui a câmera. Ó. Tem o 360. Tá dizendo que eu tô sem cinto. Que malandragem. Ó. Esse volante é macio. Demais. Brinca. Ele é elétrico, assim. Então, ele aumenta conforme a velocidade. Tá. E aí agora, pra voltar aqui no P, eu aperto aqui, ó. Ó. Aí ele engatou de novo o P. Apareceu aqui. Apareceu aqui, ó. O P. Ok? Aí eu vou conferir aqui. Ó. Tirei o freio de estacionamento. Aí ele sobe o freio aqui e eu sinto no meu pé. E faz um barulhinho, ó. E eu tiro pra fora. E agora pra dentro eu aperto, ó. Ele faz um barulhinho. Ó. Colocou o freio de estacionamento. Então, aqui eu tô seguro agora. Olha que eu saio acelerando com esse carro sem querer, né? Acontece o quê? Antigamente, ele não tinha essa questão aqui, ó. E você tá conseguindo mexer na tela. Eu tô vendo aqui os sistemas de câmera. São diversos aqui, tá? Até eu vou colocar aqui pra voltar. Ó. Apertei aqui pra voltar mais rápido, porque eu ainda não sei qual que é a tela aqui. Apertei aqui. As Mercedes antigamente não tinham um sistema de entretenimento aqui que você mexe com o dedo. Ó. Comfort, informações, app, definições do carro. Aí aqui eu vou vendo, ó. ESP, aí se eu quero ligar ou não. Ó, comutação manual ligada. Park, tonic. Tal. Aqui, assistente ativo de manutenção de trajetória. Assistente de direção. Ah, esse aqui eu acho que se eu pegar no sono, né? Que ajuda a fazer parcialmente. Head-up display. Legal. Não pega. Não aparece. Tá. Aqui. Ó. Eu coloquei aqui o modo lava-jato. O carro fechou todo. Fechou até o teto. Essa eu não esperava. Apertei o modo lava-jato, viu? Aqui, ó. Olha só. Legal. Fechei os do suco. Eu falei que eu tô. Ó. Aí, ó. Nossa, o Brasilzão. Fala. Pois bem. Ar-condicionado. Deve ser um absurdo de forte. Se os outros já são... Imagina este aqui. Vou ligar aqui, ó. Deixa eu ver. Ah. Tava ligada? Aí eu vou ligar o ar-condicionado aqui, ó. Se eu quiser eu aperto já no máximo. Já vem que... Vamos ver aqui testar se ele é forte. Porque o... Tá no forte? Tá no quente? Aqui parecia que tinha saída, né? Nossa, o ar tá no quente. Não, 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 não. Ah, o ar agora saiu do quente. É questão da motorização, né? Que tava, né? E agora eu saí no frio. Nossa, olha só o barulho. Vocês tão vendo o barulho? Ó, o modo lavajato ativo. Vocês tão vendo o barulho? Absurdo o ar. O quanto ele gela, o quanto ele é forte. Eu até me ia destrair na minha garganta. Ó, a climatização desligada. Aqui em frente o ar-condicionado, basicamente todos. Tem dual zone, você tem controle atrás. Ó, como eu falei, este aqui tem essa alteração que você pode estar fazendo aqui tudo por aqui. Mas ainda mantém o padrãozinho aqui, ó. Mão de descanso. Pra você, ó. Poderoso chefão. A borda desse carro aqui. Tá fazendo aqui, ó. no mouse pad da Mercedes, ó. Ó. Ou, assim, ó. O cara tá dirigindo e a poderosa chefona aqui do lado mexe aqui. Se tu quer, ô esposa, bota aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou ela mesma quer botar alguma coisa aqui. Ó, ela tem o volume aqui. Pode estar colocando do rádio aqui. Ela tá podendo colocar o rádio, a mídia, a questão, aqui, diretamente aqui. Então, tem umas facilidades aqui já nesse botão, ó. Pra colocar o Bluetooth. Tem esses acessos aqui. Ó, a casinha aqui, tá vendo aqui? A mesa que tá ali. Aqui em cima, aqui. Tá vendo? Então, aí ela consegue fazer as alterações por aqui. Tem bastante coisa? Tem. Tem bastante coisa. E as alterações de dinâmica, de comportamento do carro, são realmente efetivas. Elas realmente ocorrem. O carro realmente muda. Então, basicamente, eu acho que já passei tudo, assim. Até porque eu não tenho tanto tempo hoje. A gente já tá encerrando. Dá pra fazer muita mudança aqui. Essa tela é absurda. E esse carro é absurdamente bom. Tá? Até vou abrir aqui. Porque... A iluminação não pega muito bem. Então, esse carro aqui é absurdo. Ah, tá. Tá fechando aqui, ó. Ó. Mas eu não quero fechar. Só pra olhar mesmo. Aí agora continua apertando. Agora ele vai abrir tudo. Só que ele não abre tudo até ali atrás, né? Ele abre essa parte. Ó. Vai abrir só um tanto. Ele abriria mais. Acho que teria que abrir até aqui. Enfim. No mais, é isso. Esse carro aqui é absurdo. A questão de acabamento. Tudo que ele oferece aqui. Não tem igual. Tá. Então, é surreal. Vamos ver agora a questão. Ó. Olha só o cuidado. Olha só o cuidado aqui. Olha só. Aqui. Bom espaço interno. Com tomadinha e tudo mais. Olha só. Tem um vão aqui também. Ó. Acho que tem um carregador com indução ali. Se for biado. Então, aqui no mais, é isso. Vamos ver agora a questão do espaço interno. Ah. Retrovisor fotocômico. Lembrando que o carona tem memorização e bancos elétricos também. E o carona de trás também tem memorização e bancos elétricos. Eu não acreditei quando eu vi. Aqui. Minha posição de dirigir é um cara de 1,75. Ó. Como você pode ver. Bom espaço interno. E eu tô bem legal aqui. O banco aqui, como você pode estar vendo. Ó. Ele pega bem na lateral aqui, no dorsal. Fica bem fixo. Bom couro. Bom acabamento. Vamos ver o espaço atrás. Como é que fica. Aqui, pra mim, tá bom. Direção elétrica. Seja pra você colocar pra cima, pra frente, pra trás. Então, você consegue posicionar bem aqui o banco. Vamos ver atrás como é que fica. E eu achei muito bom. Olha. Eu vou dizer pra vocês. É surreal o que eu achei por dentro desse carro. Eu sempre esperei e gostei muito do Classe C. Eu conheci o Classe C pela primeira vez. Aliás. Classe E. Em 2010. Eu já era um fã. E eu gostava muito do E250. Por quê? Porque era um carro que eu tinha poder aquisitivo na época pra estar comprando. Então, era um carro interessante. Esse aqui é uma categoria acima. É um SUV. E é Classe E. E é uma versão intermediária. Quase nas esportivas. Que é o 400. O que a gente tem de diferente aqui? Não tem nos outros carros. Tem ar-condicionado pros três ocupantes. Veja só. A gente tem ar-condicionado aqui na lateral. Você pode estar vendo aqui. Tem ar-condicionado nas duas laterais, portanto. E a gente tem ar-condicionado aqui no meio também. O famoso gelar-saco. Que todo mundo fala. Porém, aqui você tem toda a questão de ar-condicionado. Que você pode estar colocando na temperatura que você quiser. Ou seja, total controle para os ocupantes atrás. Em colocar a temperatura que eles querem. E a velocidade que eles querem. Então, é uma questão bem interessante de total controle para o Carona. Com detalhe. Eu nunca vi isso em um carro de luxo. Eu já valei mais de 100. Ó. Aqui, ó. Banco elétrico. Olha aqui, ó. Olha eu aqui. Banco elétrico para o Carona. Eu nunca tinha visto isso em um carro de luxo. Olha só. Nunca vi isso. Detalhe. Não só aqui, como do outro lado. Nas duas portas. Tem carro de luxo que nem parou Carona. Da frente. Tem banco elétrico. E esse aqui tem para todos. Surreal, né? Padrão Mercedes. Detalhe. Aqui. A gente tem sete lugares. Então, a parte ali de trás também. É um dos motivos por que aqui é elétrico. Aqui, ó. Você como está aqui como Carona. Você vê todo o teto solar panorâmico. Toda essa questão da visão. Isso fica definitivamente muito bonito. Temos tomadinhas aqui e tudo. Então, assim, ó. O cara que fica atrás aqui fica patrão. Patrão demais. E olha só. O que é bacana? A questão do distanciamento. A Silverado 1500 tem uma distância assim. Mais ou menos um palmo. Então, mais ou menos isso aqui. De joelho. Então, ela tem mais espaço que a Silverado 1500. No máximo ia chegar a dois palmos. E a C. A F-150, a maior espaço interno que eu já vi. Ela tem dois e meio a três palmos. E aqui eu estou vendo dois e meio aqui na Mercedes. Dois palmos e meio. Ou seja, a Mercedes tem quase, na versão E, tem quase o espaço da F-150. Que é um monstro. Com seis metros de comprimento. Pontos para a Mercedes, então, com essa otimização de espaço que ela tem. E eu estou impressionado. O porta-malas automatizado. Eu aperto aqui no botão. Ele abre automaticamente já. E você fecha ele automaticamente. O que eu achei impressionante? Aqui. Ter ar-condicionado para todos. Eu só via até hoje um dois carros que tem. E é o SUV do top do top. Pontos. Agora, banco elétrico para os caronas da parte de trás do banco. Nunca vi. E outra. Esse banco aqui, ele rebate também eletronicamente. Aqui, nem o XC90 híbrido, aquele da Volvo, vai ter isto aqui. Olha aqui. Pega essa parte aqui. Nem o Volvo XC90, que tem câmbio de cristal, vai ter isto aqui. É importante enfatizar que, na verdade, este aqui é um concorrente natural dele. Embora este não seja aí dentro. Aqui também faz este rebatimento. Então, assim, a capacidade de porta-malas, que oscila em uma média de 500, 600 litros, vai para 1.400 a partir do momento que você faz isso. 1.400 litros de porta-malas. Detalhe. Se tu quiser botar um colchãozinho aqui, fazer uma trip, dormir não é o padrão do consumidor deste carro, mas dá para fazer, tanto espaço que tem. Agora, para fechar, a mesma coisa. Eu venho aqui, seguro aqui, e ele vem e fecha automaticamente. É impressionante. E automaticamente eu não tinha visto ainda. Eu gosto muito do que a Honda faz no HR-V e no WR-V, na questão de você conseguir colocar os bancos conforme você quer, seja para frente, seja para trás. Mas é tudo manualzão, né? Aqui não, aqui é tudo eletrônico, é com cor de qualidade e tudo. A própria marca tem que cuidar para não arranhar, etc. Esse aqui eu vou botar um pouco mais para trás. Consigo colocar, portanto, os bancos. Não precisa nem segurar. Detalhe. Aqui você consegue fazer a entrada das pessoas aqui. Aí eu venho aqui, eu tenho que puxar aqui. Esse aqui é manual. Eu venho aqui, puxo aqui. Esse banco adicional é manual. Aí eu faço isso aqui. Eu abro por aqui. Eu aperto um botão. A partir do momento que eu apertei o botão, automaticamente ele faz o próprio recolhimento. E tem que ser nesse banco aqui. Ele foi para frente e vai se colocar automaticamente. E agora vamos ver se eu vou caber ali. Olha, eu sou um cara baixinho. Um 75. Minha cabeça está ali. Está ali no tal. O Volvo F40, eu fiquei assim. O Corolla também. O modelo 2011. Então, assim, o espaço interno está apertado? Tá. Mas eu tenho 105 quilos. Uma criança aqui você consegue colocar tranquilamente. Você tem um ex-fisiculturista aqui atrás. O Fiesta tem que me ajudar para sair. Embora baixinho. É, uma criança cabe tranquilamente ali. Detalhe. Aperta uma vez no botão. Tem que segurar isso. Aperta o botão aqui. Automaticamente o banco vai se rebater. Isso é luxo por um. Bom, pessoal. Eu sou o Júlio Digital. Final da avaliação. Faça tudo que você curta, comenta e compartilhe. Para o YouTube terem que é relevante esse tipo de vídeo. Como vocês viram, então, esse aqui é um Mercedes GLE de 7 lugares. E é incrível em tudo o que ele promete e faz. Então, só tem um detalhe. Eu vou permitir que no final eu ia deixar uma coisa que eu não gostei muito. Eu vou mostrar agora para vocês. O que é tudo que eu faço? Sublime. Eu não tenho o que falar. O carro é espetacular. Muito melhor. É somente isso do que eu achava. Só uma coisa que eu achei meio assim nele. Eu já tinha visto na rua esses dias. Essa parte aqui, ele me dá uma afinada aqui e me dá uma encorpada aqui. Se você olhar de trás, ele é um pouco estranho. Você vai entender isso do que eu falei. Ele dá uma afinada aqui no vidro. Dá uma afinada aqui e uma engançada aí embaixo. De longe, mais longe ainda que agora. Eu achei isso um pouco estranho. Mas fora isso, cara, é um dos primeiros carros que eu vejo que não tem um ponto crítico. Não tem nada de cima para se falar. É um carro perfeito. Eu sei que pode ser exagerado. É isso. Mas para mim é um carro perfeito. É um carro perfeito rápido. Bom consumo. Diesel. Utilização boa. O acabamento é surreal. Eu sou um prêmio de fã de acabamento. E tem cinco diversidades. Que no final é um ponto que peça. Ponto. Vamos nesse aspecto. É tudo mais. É isso. Eu estou encerrando o vídeo. Valeu.